Caso você não conheça ou talvez nem saiba como funciona jogos do estilo Torre Defense Eu gosto de Torre Defense, um estilo de jogo em que você tem a sua base E você tem que defender ela de monstros Ou, no caso desse jogo aqui, de zumbis Você defende a sua base utilizando torres E no caso, essas torres são esses soldados aqui, mano E o nome desse jogo aqui que eu tô trazendo pra vocês é Torre Defense Simulator Eu acho que pra gravar comigo eu tô aqui com uma presença ilustre Um JamerBR, fala alguma coisa aí, o JamerBR E aí, pessoal, tudo certo, meu? Eu sou o JamerBR Hoje eu vou trazer um vídeo aqui ensinando mais ou menos como jogar esse jogo Até porque eu e o Jamer a gente tem basicamente todas as tropas do jogo Mas olha, tem essas tropas aqui, olha Sendo que essas tropas aqui eu quase nem uso elas O mais importante daqui é o Freezer E o Freezer o Jamer já tem, então eu nem preciso comprar E como eu e o Jamer aqui a gente já tem praticamente todas as tropas E esse vídeo aqui vai ser um vídeo tutorial A gente vai jogar somente com o Combo SSS O Combo SSS basicamente se consiste em Soldier e Sniper E por último, mais ou menos importante, o Skullt Ô monso, acabei de lembrar de uma partida que eu joguei Eu coloquei o Skullt e o Skullt era tão forte, mas tão forte Que o servidor crashou Mas antes de a gente começar aqui eu queria falar sobre três códigos aqui que ainda tá válido no jogo São códigos que vão te dar dinheiro e também uma tropa, velho, você vai ver Os três códigos eu coloquei aí na descrição, mas eu vou mostrar mesmo assim Pra você colocar os códigos é só você clicar aqui na loja E aqui você vai botar o primeiro código que é o seguinte JohnRBX é o primeiro código É só você ir na descrição do vídeo, copiar e colar, beleza? E lembrando que quando você for escrever John não é com O e sim com 0 O segundo código é o seguinte Summer, que é basicamente verão em inglês Se eu botar pra concluir o código aqui não vai dar porque eu já peguei, tá? Por isso que eu não tô pegando O terceiro código é esse aqui 1000visites Escreve isso aqui, dá Reden e foi Olha só, nem tinha botado esse código ainda Acabei de ganhar dinheiro Temos um código extra aqui que o gamer acabou de me falar que tem Que é o código gorila É gorila com dois L's em vez de I, é 1 Lembrando que todos os códigos vão ter na descrição Da Reden aqui Ih, boa Então tá, chega de rolação Bora jogar um gamer Vamos nessa Pra você poder entrar numa partida do jogo Você tem que entrar em uma dessas partidas aqui Aqui, o gamer já entrou em uma aqui, mano Geralmente esses elevadores aqui de partida tá tudo cheio Sendo que só não tá cheio agora porque a gente tá no servidor VIP Que nada sozinho o quê, velho? O gamer tá aqui, velho Tomando banho na fonte, cara Coitado dele Tá sem dinheiro Tá tomando banho na fonte, é isso? Como você pode ver, cada elevador aqui é um mapa diferente E também cada mapa tem sua dificuldade Aqui, esse Crystal Cave é um mapa hard Esse Toy Board que apareceu agora é normal A gente vai jogar agora nesse mapa aqui Que se chama Winter E é normal, vai, vambora Aqui, só esperar uns segundos pra descer o elevador E boa, mano Beleza, chegando aqui na partida Eu tenho alguns segundos pra começar Você vai poder botar os seus personagens em qualquer desses locais Tirando, claro, a estrada que os bichos vão passar aqui agora, né Aqui, começa vindo uma seta aqui Indicando onde que os bichos vão começar a vir Vai aqui, a gente já vai botar aqui em cima da montanha um sniper Como estamos em dois aqui O bicho tá com a vida pouca, né Ele tá com pouca vida Sim Quando tem mais, o bicho vai tá com mais vida É porque eu e o gamer aqui, a gente entrou só nós dois em um mapa Sendo que um mapa, geralmente, você pode entrar com até quatro pessoas Um mapa normal, né Sem ser mapa de evento Tirando do mapa de evento, que geralmente pode ficar com oito pessoas Ou também, é, mapas especiais Que pode entrar quantas pessoas entrar no jogo E também existem dois tipos de torres Que são torres que ficam em cima de montanhas E também torres que ficam aqui no chão mesmo Aqui no chão Elon, se algo der errado, eu vou ter que colocar o deus Não, velho, não, não ouso colocar os coach, velho Não ouso, velho Vai, gamer, bota mais um sniper aí Só pra ir, já tem seis snipers aqui, dedo Ali tem um tempo falando em quanto tempo você tem que derrotar os bichos daqui Porque se você não derrotar os bichos que estão vindo Aí você não vai ganhar dinheiro, ó Esse é o wave bônus que a gente acabou de ganhar Como falei no começo do vídeo, os monstros, eles vêm daqui Da entrada deles Até a nossa base, que é essa aqui, olha Se por acaso a gente não conseguir derrotar os monstros com as nossas torres Eles vão passar por esse percurso E vão chegar até aqui E dependendo de quanto a vida o monstro tiver Ele vai tirar do nosso HP a vida dele Tipo, ele tá com 17 de vida A gente vai perder menos de 17 de vida, entendeu? E por enquanto aí o gamer aqui A gente só tá botando snipers Enche mais de sniper aí, gamer Bota só mais uma sniper Aí depois a gente começa a upar Quatro snipers cada um no total de oito Aqui, esse aqui é o primeiro boss do jogo Que ele aparece aqui na wave 8 Que a gente já tá Olha, nossa, velho O boss já vai morrer, dedo Quarenta de vida, trinta e cinco E... Mas isso, boa, matamos Lembrando que a torre tem como se dar upgrade nela Como é sem upgrade? Você clica aqui na sua torre As suas torres elas vão estar com esse círculo azul em volta delas Clica na torre que você botou E vai ter aqui o upgrade pra você colocar Ali vai tá falando o que esse upgrade vai fazer No caso aqui vai dar mais quatro de range Range é isso aqui, ó Pou, basicamente aumentou o raio Em que essa torre vai matar os monstros Aqui, ó Se um zumbi ele passar desse raio aqui dele Ele não vai conseguir mais atacar Já opou aí os seus gamers Eu já opei todos eles E agora vai vir uma wave que vai ter bichos especiais Que esses bichos, eles vão passar despercebidos A não ser que eles tenham esse binóculo aqui, ó Que no caso é o hiding detection As torres que tem hiding detection Acabam conseguindo acertar esse tipo de monstro específico Se ela não tem, ela não acerta O que o gamer tava falando é que Tem tipos de zumbi aqui Que são zumbis hiding Hiding são monstros em que Se você não tiver hiding detection nas suas torres Você não vai conseguir dar tiros nele Tipo esse monstro aqui, ó Se eu botar essa torre aqui agora Ela vai atirar Mas se fosse um hiding aqui E ele não tivesse upgrade pra acertar a hiding Ele não iria conseguir ver o hiding Ele não iria dar tiro no hiding Como vocês podem ver agora, né Que os bichos podem passar aqui É, mas no caso não vai dar pra eles verem Porque os snipers vão matar tudo Provavelmente a gente não vai sobreviver a muitas waves Porque a gente tá com uns personagens meio fracos, né Mas mesmo assim a gente tá segurando, né, gamer? O negócio é só ter as torres certas Que a gente consegue passar Nossa, velho Olha quanto o boss veio aqui pra gente, mano Lons Lons Eu vou ter que fazer isso, Lons Não, você não vai ter que botar Você não vai botar ele Eu não tenho outra opção Você não vai... Gamer, você não vai botar ele, né Eu não tenho outra opção, Lons Gamer, você não vai botar... Gamer Gamer, não Não, Gamer Gamer, não Não, não Pô, cara Nem deu pra gravar o aço da partida dali pra vocês Na hora que o gamer botou os coach A partir da crashou, velho Mas foi até bom isso acontecer Que agora eu, gamer, aqui A gente tá com... Com o nosso deck de veredade Também tá aqui com outro Indústria de convidados JP Lembrando que os coachs a gente não vai usar Porque os coachs é uma... Uma tropa forte Até demais Ô, gamer, você tá pedindo o Homem-Aranha aí, velho? Que isso, velho? Ô, ô, ô Você não viu nada Sai daqui Vai, vai, bora Bora entrar aqui no Winter aqui Aqui, eu só esqueci de falar também pra vocês Que nesses elevadores Tem elevadores que requerem level Quando vocês podem ver aqui Eu tô nível 25 O gamer acho que tá nível 30 e pouco Que nível que você tá, gamer? Tô nível 40, já Caraca, o gamer é prozão, velho Gente, marque as minhas palavras Você que tá assistindo o vídeo Eu vou entrar no ranking Ele tá falando do ranking de XP aqui, mano Ele tá falando Ele tá nível 40 O último nível é 66, mano Ele consegue Vai É, entra aí no Winter Cadê o Winter? Beleza, já entramos aqui no Winter E o que o Homem-Aranha tá fazendo aqui, velho? Fala aqui Sai daqui, Homem-Aranha Homem-Aranha ainda é bem-vindo aqui, gamer É, Homem-Aranha tá longe de casa Ah, não O que que ele... Ah, não, velho Vai, beleza Já vamos... Vamos fazer a nossa estratégia aqui É, todo mundo começa tacando uma sniper aqui, beleza? Coloca só uma sniper e vamos farmar para o Minigunner Que é uma tropa que... Que tenta ser mais forte que o Skull, mas não consegue As duas tropas mais fortes aqui do jogo É, basicamente o Skull e o Minigunner, velho A única diferença entre os dois é que se você tacar o Minigunner no jogo, você ganha o jogo E se você tacar o Skull no jogo, ele crasha o jogo Beleza, estamos segurando aqui de boa Ok, mas você acha que é necessário a gente botar mais um? Tipo, cada um botar mais um? Eu acho que vai ser porque vai vir uns Slows, né? E a gente ficou esse tempo todo só para matar aqueles normais? O Slow é um zumbi normal, sendo que ele tem bem mais vida e é um pouquinho devagar E a gente precisa matar todos os bichos para conseguir o Wave Bonus Que é o dinheiro bonus aqui de cada Wave Zumbizinho normal? Coitado do zumbi, o nome dele é normal, agora que eu vi Agora vai vir uns Slows, ó Ele tem bem mais vida que o normal, mas ele é mais devagar Tem 28 de vida, velho Caraca, ainda bem que a gente botou outro, hein? Agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 snipers A gente vai conseguir O Minigunner é essa tropa aqui, olha Ela custa 2 mil, não dá para botar ainda porque eu não tenho dinheiro Mas quando eu não der vocês vão ver, velho Ela é mó boa No começo tem só 3 zumbis, que é o normal lá E o Slow e também o Speed O Speed é um azulzinho que tem pouca vida, mas ele é bem rápido Beleza, já estamos na Wave 6 Essa Wave aqui está vindo muito normal Aqui o Speed aqui, ó Esse azulzinho aqui com 5 de vida, rapidão Ó, caraca, velho o novo monstro que está vindo ali, doido Caraca, é sério, Gabi, dentro disso aqui você parece um monstro Beleza, já estou com 1.680 de grana Eu imagino que vocês também porque a gente está com as mesmas tropas O boss chega em que Wave? É essa aqui, né? É a 8 É essa Wave aqui, é a 8 A melhor coisa que pode se fazer no começo do jogo é basicamente atacar o Sniper Essa estratégia que eu e o Gamer desenvolvemos ao longo do tempo A gente foi testando cada tropa que seria melhor no começo Até que a gente viu que o Sniper é o melhor, mano Porque ele é barato, tem um alcance bom Tem um dano bom também, né? E boa, velho, já tenho dinheiro aqui para atacar o Minigunner Vou botar o meu aqui, ó Vou botar ele bem aqui, boa E é, velho, a gente vai ter a Defensa, pera Vende o Sniper e o Up no Minigunner Até falo para vocês sobre os Hindings Que é uma tropa que passa despercebida Isso que iria acontecer agora com a gente Se a gente não tivesse feito o Pig Rage Hindings Vocês vão ver a diferença da partida que o Gamer a gente fez antes A partida que eu e o Gamer já estão fazendo agora Com todas essas tropas boas aqui, mano Quando você bota o Minigunner no jogo Você já pode vender tudo, basicamente Se você conseguir pelo menos botar uns 2 Minigunners Beleza, já botei 2 aqui Nossa, todo mundo já botou 2 aí, mano Olha como é que tem agora, velho Olha quanto Minigunner já tem Aí, velho, no Acromance, olha aqui Eu nem tinha falado desse monstro aqui por vocês Esse aqui é basicamente um boss Um bicho que tem a vida de um boss Sendo que, diferente do boss, ele spawna monstros Sendo que ele já vai morrer, velho Tá muito fácil isso aqui É sério, quando você bota o Minigunner Já era, você já ganhou o jogo O terceiro Pig Rage aqui do Minigunner Ele diminuiu o Fire Rate de 0.15 a 0.12 Isso significa que ele vai atirar mais rápido E essa wave aqui que a gente tá jogando agora É a wave que a gente perdeu na... Na... A partida passada, hein É, mas a gente vai passar porque os Minigunners Eles são muito... Olha isso, velho Nossa, só falta mais um boss Olha a vida dele descendo A vida dele descendo A vida dele descendo Boa, matamos Eu já tô juntando aqui Pra deixar o Minigunner mais forte ainda Esse Minigunner aqui em específico Ele vai ser o meu Minigunner mais forte Cês vão ver só Esse sniper aí já pode vender já, né? É, velho Acho que vocês vendem o meu sniper Tadinho Tava ali sozinho, velho Mas o Pig Rage 5.500 É basicamente um Pig Rage Que ele aumenta o range em 3 Ou seja, ele atira de mais longe E ele fica com duas metralhadoras dessas, velho Ele basicamente corta na metade o tiro dele Vai duas vezes mais rápido Só que aí vem um dos problemas do jogo Que no caso é o Boss 2 Ele tem 2.800 de vida Ele é bem forte Olha a vida dele descendo, velho Ó, já tá na metade Já... Ih, vai morrer Vai nem chegar nos dois Minigunners aqui Não Chegar ele vai, né? Não, gamer Saca só Pou Agora temos dois com duas metralhadoras E eu também vou colocar uma nova tropa Colocar agora Commander Nossa O Commander eu até peguei aqui pra usar O Commander é uma tropa que basicamente deixa os tiros dos seus personagens mais rápido No caso no level 1 Ele vai tá aumentando 10% de velocidade Então o Commander é uma boa tropa pra isso Pra dar buff pros seus personagens Se você até escutar o barulho, velho Ele tá tirando bem mais rápido mesmo Na hora que eu passe o meu terceiro pra duas Miniguns na mão Eu já vou upar pro último Pig Rage Ele fica basicamente com uma jetpack nas costas dele Ele fica com mais 4 de range Ele atira mais de longe ainda Ele dá mais 2 de dano a cada tiro, velho Aqui, ó Acabei de upar um pro nível máximo Olha esse jetpack doidão aqui, dedo Eita, lag bom, velho Meu Deus Essa wave 39 aqui É a wave dos tanques, mano Olha o tanque aqui, velho O que tem que tem 8.650 de vida E diferente das outras torres Ele atordou As nossas torres Olha isso Ele tá com uma pedra Que todo mundo que fica com essa estrelinha aqui Fica... Atordoado Não consegue atirar durante algum tempo Caraca, velho Eu vou despacito 2 aqui, velho Essa tropa aqui basicamente Quando ela morre Ela vira outra tropa, mano Ela é muito brava Ela vira 4 despacitos Olha isso Ela vira 4 E ela também, quando ela morre Ela dá uma explosão Que atordou a todo mundo que tá aqui perto Ah, mano, já tá fácil já Só falta 7 waves pra gente zerar o jogo E a gente queria convidar vocês aí Pra quem não sabe, né Eu tenho um grupo no Discord Agora eu gostaria que você entrasse lá Lá no meu grupo no Discord Tem caos pra jogar com outras pessoas Também tem o chat pra vocês conversarem E também lá eu aviso Quando que vai ter live Exatamente Agora também tem um canal de live O link do canal de live Também vai tá na descrição Junto com o meu grupo do Discord Às vezes você pode jogar até Esse jogo aqui mesmo com vocês E gente, eu também faço lives lá E é, velho E passem lá qualquer dia Porque eu vou fazer live Provavelmente todo dia E é isso aí, gente Então o link de tudo Vai ter basicamente na descrição, gente Confere lá Enquanto a gente tava fazendo Jabá aqui de cada dia Em Jatarkis Quase eram no jogo, mano Falta 3 vezes pra gente zerar, velho Agora é a hora do Bó Supremo, mano Caraca, esse Bó Supremo deve ser muito forte Acho que a gente pode perder pra ele Como se eu nunca tivesse visto ele no game Olha ele ali, velho Olha ele ali Ele tem 61 mil de vida, cara Meu Deus Ele tem uma característica Daquele Necromancer lá Que eu falei pra vocês Ele... Spawna monstros também Sendo que são esses montan aqui De fogo, mano É tipo ele sendo pequenininho Ele não tem mais nada pra atrapalhar nosso caminho Só tem ele Ele tá perdendo vida muito rápido Meu Deus Ih Nossa Menos 5 mil de vida Menos 10 mil de vida, velho Que que é isso? Menos 13 mil de vida Ok A gente matou o boss E ganhamos 45 minutos de partida, mano Meu Deus A gente demorou um pouquinho Mas ganhamos Mas valeu a pena Porque a gente ganhou muito XP E muitas moedas Sim, velho Então foi basicamente isso o vídeo Eu queria agradecer aqui a presença do Do um gamer do JP E também do Miranha, velho Também lembrando aí Se você gostou do vídeo Puder me ajudar aí Deixe seu like, mano Também checa os links aí na descrição Do grupo do Discord E também do meu canal de lives E também do canal de lives do gamer também, velho Então tá, velho Eu vou terminar aqui o vídeo com o Miranha Com o Miranha girando aqui, velho E é isso, gente Falou Falou E é isso, gente E é isso, gente